Famosa pela causa dessa flor De rir do meu pai na flor Além de ler eu se lembrar com o que Que foz em Aleluia 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 But did your straw be needed proof? So are the bears that want to know The beauty and the moonlight of the fear Amém 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 Amém